Fala, Nação Azul! Gilberto falando por aqui. Estou passando para dizer que estou imensamente feliz por estar vestindo essa camisa e muito ansioso para poder chegar e estar junto com vocês. Valeu? Um abraço, tudo de bom! Agora é oficial, Família Celeste. Gilberto é um novo atacante do Cruzeiro até o final de 2024. O jogador manteve a sua palavra com a diretoria, que tinha um acerto verbal com o atleta. E mesmo quando ele foi procurado por outras equipes, ele manteve sua palavra com o Cruzeiro. Para quem tem caráter, para quem quer jogar no Cruzeiro, não precisa colocar desculpas ou empecilhos. Não precisa de jatinho particular para fechar esta contratação. Gilberto se manteve no que falou e por isso hoje ele é o mais novo reforço do Cruzeiro para a temporada de 2023. E antes de falarmos mais sobre isso, eu vou pedir a cada um da Nação Celeste, cruzeirenses apaixonados, que deixem aqui o seu gostei e que também se inscreva no nosso canal, nos ajudando assim a bater a meta de 800 likes para o vídeo de hoje. Eu conto com cada um do outro lado aí da tela. Primeiramente, sobre a situação ali do Gilberto, galera. Contrato dele até o final de 2024. O jogador rescindiu seu contrato com o Awash. Saiu aí essa informação, dada em primeira mão pelo jornalista Samuel Venâncio, de que o jogador já estaria vindo para a Toca da Raposa. E foi dito e feito. A expectativa é que ele chegue no início da próxima semana. Ou seja, segunda, terça-feira, Gilberto já deve estar na Toca da Raposa treinando com o restante do elenco. E o próprio jornalista Samuel Venâncio falou que, nos últimos dias, Gilberto foi procurado por outras equipes. Mas ele manteve o que foi acordado com o Cruzeiro verbalmente. O Cruzeiro tinha um acerto verbal com o jogador, mas só poderia assinar um contrato com o atleta a partir do momento em que ele rescindisse o seu contrato com a equipe dos Emirados Árabes Unidos. E, enquanto ele não rescindiu o contrato, ele foi procurado por outras equipes, mas já falava. Olha, eu já tenho um acerto com o Cruzeiro. Eu, verbalmente, já dei a minha palavra ao Cruzeiro. E foi dito e feito. Gilberto continuou conosco. E olha só, galera. Para quem aí está falando como é que foi a passagem do Gilberto por lá, o jogador fez uma publicação antes de ser anunciado. Ele mesmo se despediu do Awash dos Emirados Árabes Unidos. E nos comentários, cara, a galera de lá agradeceu aos trabalhos prestados pelo Gilberto, que a passagem dele por lá foi muito boa. Ele colocou as seguintes palavras. Aos torcedores, funcionários, atletas e dirigentes do Awash. Hoje encerro minha passagem por este grande clube. E não poderia jamais deixar de me despedir sem antes agradecer todo o carinho que eu e minha família recebemos neste país. E especialmente dos torcedores. Lutamos, vibramos, vencemos e perdemos juntos. Sempre buscando o melhor para o Awash. Estejam certos que essa passagem ficará marcada para sempre na minha carreira, na minha memória e no meu coração. Muito obrigado. Gilberto sai pelas portas da frente. Rescindiu o contrato? Rescindiu. Ele ainda tinha vínculo até o M6. Mas saiu pelas portas da frente mostrando muito caráter, mostrando muito profissionalismo. E é esse tipo de jogador que eu quero aqui na Toca da Raposa. Que queira estar no Cruzeiro. Parabéns, Gilberto. Você fez a torcida do Cruzeiro nesta sexta-feira. Uma torcida mais feliz. A expectativa em cima de você é a mais alta possível. Porque sabemos da sua qualidade técnica. E antes aqui de encerrarmos o conteúdo sobre o Gilberto, eu vou colocar apenas uma curiosidade. Eu sempre gosto de trazer curiosidades aqui para vocês. Quem é que se lembra do volante Gregory? Jogador que foi sondado pelo Cruzeiro recentemente. É amigo do próprio Gilberto. O Gregory, segundo a Rádio Tatiaya, teria recebido consultas do Cruzeiro. Cruzeiro talvez vá no mercado atrás de volantes. Ainda mais de ter perdido recentemente os seus volantes por causa de lesão. E o Gregory, cara, é um cara que fez uma publicação um pouco interessante. Ele apenas colocou dois olhinhos. Que para quem aí gosta de curtir as redes sociais, significa tô de olho. Ou seja, o Gregory, jogador que está na mira do Cruzeiro, é amigo do Gilberto. Tá de olho. É uma curiosidade muito bacana que eu gostaria de ter compartilhado aqui com vocês. Pergunto a cada um aí de casa. Vocês acham que tem duplo sentido nesta publicaçãozinha ali do Gregory? Ou vocês acham que é só coisa da minha cabeça? Agora, galera de casa, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo. E se você gostou do nosso trabalho, não se esqueça então de deixarem aqui o seu gostei. Fica meu grande abraço. Fica com Deus. E até a próxima. Fui! Fica com Deus.